Em pista pelo Brasil, Yuri Mansur montando o Wittke. Wittke é um cavalo de 16 anos, filho de Valentino. Já está com o Yuri há bastante tempo. É um cavalo que teve uma lesão muito grave, se recuperou e hoje está disputando as provas no Circuito Internacional. Foi o quarto lugar na Copa do Mundo do ano passado. Vamos ver como é que ele vai nessa prova, nesse grande prêmio de Gotemburgo, a 1,60m. Indoor. Yuri é um cavaleiro experiente, cavaleiro olímpico, que já disputou os Jogos Equestres Mundiais, Olimpíada. Está saltando bem. Passou muito bem o triplo. Está indo para a parte final do percurso. Vamos lá, Yuri. Passou bem o duplo. Vamos lá, está terminando. Está indo para o último. Está aí, zerou e está classificado para o desempate. Excelente resultado. Está indo para o fim. Para o fim. Até lá. E aí